HZB nos beats Início meio complicado, meu vício era improvisado Nova escola, muita bola, talento recém formado Muita disposição, confiança e digo mais Prodígio da base no meio dos profissionais Esses moleque aí cê sabe como é que são Não entende a conexão, não difere a dicção Então já vi que são, passa tempo, em muito pouco tempo Vou saber julgar qual é a sua intenção No rap eu vejo muito ator, atriz Eu canto felicidade, quero ver geral feliz Vivo a vida intensamente, passo a morte por um tris Passa a sorte por um giz, desentopa esse nariz Aquele papo de sujeito homem, né? Quem se mistura com o porco come farelo se quiser Se não tiver postura no morro ou na casa branca Todos os caminhos te levam, pronto, socorro de Alcântara Caverna do Dragão, lugar de magos bons Caverna do Dragão, loucura de informação Caverna do Dragão, só mostrão, sou mais um É o Nã, é o Nã Caverna do Dragão, lugar de magos bons Caverna do Dragão, loucura de informação Caverna do Dragão, só mostrão, sou mais um É o Nã, é o Nã Ó, se pá, esse é o momento de mostrar meu talento Mostrar pro mundo que eu tinha guardado aqui dentro Abuso desse sample, e vai da merda Trabalhei o dia inteiro, não caí de paraquedas Nego, hoje eu levantei cedo, então me aflo Não é qualquer puta, mal comida que vai mudar meu humor Se ligou meu chapa? Eu e meu bonde da Caverna do Dragão Botamos SG no mapa 95% dos meus problemas são financeiros O resto é só por falta de dinheiro Então o que vier pra mim sempre vai tá maneiro Por isso que vocês me veem sorrir o tempo inteiro Eu tô ligeiro, entendo essa situação Eu sou funkeiro, rime em cima dos tamborzão Muito fofoqueiro, muita falação Mas nem fico bravo, tô divulgando meu nome Eu não tô gastando centavo Caverna do Dragão, lugar de magos bons Caverna do Dragão, loucura de informação Caverna do Dragão, só mostrão, sou mais um É o Nã, é o Nã Caverna do Dragão, lugar de magos bons Caverna do Dragão, loucura de informação Caverna do Dragão, só mostrão, sou mais um É o Nã, é o Nã